Hashtag sexta-feira, sua linda, hoje mais do que especial, a primeira sexta-feira, 3 de dezembro, meio-dia em São Paulo, geralmente esse horário vocês estão acostumados a me ver abrindo a agenda lá na Zona Norte. E hoje nós vamos trocar, eu vou abrir a agenda aqui na Zona Oeste, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, e vou fechar o dia na Norte, fechou? Pra trazer o top 10, o top 10, pra abrir o mês de dezembro, pra abrir o mês de Natal, pra abrir esse mês maravilhoso aí, que esse espírito emanem aqui da Gastão Vidigal 2351 pra sua casa, pra sua telinha. Partiu então, top 10. Se você não é inscrito no canal, já sabe, toda quinta-feira, hoje, excepcionalmente sexta-feira, aqui na Vidigal, pra sua casa. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha, porque hoje são 10, 10, 10 oportunidades de seminovos impecáveis. Alguns, que nem na loja, em zero, na caixa, você vai achar. Fechou? Então vem comigo, fica aí até o final, porque hoje tá demais no top 10 Honda Forte Seasa, com ele, o meu parceiro Jackson. Fala, Thiagão, tudo bem? Sextou aqui na Honda Forte Seasa, Thiago, tá assim, ó, bombando de oferta, e aí a gente não vai perder negócio esse final de semana, sabe por quê, Thiago? Porque tem um monte de gente querendo viajar de carro novo, e aqui a gente tem solução pra quem tá pensando assim. Então partiu, vamos lá. Segura aí, daqui a pouco a gente vai falar no finalzinho do programa o que tem também na linha pra dezembro de zero quilômetro, e também pra você que precisa de segurança e quer um blindado à pronta entrega, no final do vídeo. Fica com a gente aí, não esquece, deixa o like maroto, fortalece a nossa missão. Vamos começar num sedã? Vamos lá, Thiago. Esse aqui é aquele sedã família, né? Compacto, porém, um baita espaço interno. Thiago, é todo mundo procurando esse modelo aqui, ó, que é um sucesso de vendas na linha de seminovos aqui na Honda Forte Seasa. Pode mostrar o carro, Thiago, porque ele tá impecável. Tá mesmo, hein? Olha só, lindo, maravilhoso. Vamos dar aqui um 360. Lembrando aqui, a gente já traz, se não me falha a memória, 15 polegadas com liga, auxiliar, grade zona cromada. Eu gosto dessa configuração do Etios, é o Etios Sedã. Ó, bonito, tá bonito demais, hein? Tá aí, ó, calçado no espirelão, bacana, repetidor de seta no retrovisor. Liso, 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 liso. Como sempre, o Wilson capricha nos seminovos que estão à sua disposição. E essa aqui, galera, é a versão 1.5XLS. Topzera, hein? Vamos nela aqui, ó. Agora a gente vai dar uma chegadinha na interna, dar uma conferida no espaço interior. Então, essa versão já traz como item de série bancos em couro e um cluster bem legal, que eu vou mostrar lá à frente. Eu vou falar uma outra parada que eu gosto demais. É esse console central. Se a gente olhar aqui, ó, todos os elementos estão no centro. Vem num black piano e não à toa é mera semelhança aqui com o irmãozão Corolla. É exatamente isso aí. Essa foi a proposta aqui, ó. Então, aqui a gente traz cluster com RPM e velocidade, ó. Análogo digital, tá com 47.000 km, ó. Black piano, sistema de mídia com conectividade ao seu celular, USB e mais auxiliar, fechou? Direção elétrica e esse da forma que tem que ser um sedã econômico, com câmbio mecânico. Engate suave, macio, preciso. O porta-luvas vem retro-refrigerado. Você tem ali uma laminazinha que você abre e ele capta o sistema adulto de ar-condicionado e deixa a sua garrafinha gelada, gelada, gelada. Nas laterais de porta e no console central, ele emula fibra de carbono. Tá vendo lá na porta? Ó, bancos em couro. Vidros elétricos, retrovisor elétrico e o melhor vem agora com o Jackson. Solta aí. É isso aí, Thiago. O preço é quase a quilometragem. A quilometragem é uma diferença pequena de valor, Thiago. R$ 45,900, você vai levar para a sua casa esse Etios com apenas 47.000 km, 2015 é um achado. Não tem no mercado com essa quilometragem nesse estado de conservação. Muito difícil. É o top 10, lembra? Tem mais nove ofertas, fica com a gente. Essa foi a primeira. É isso aí, Thiago. Chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp. 38, 38. 3.000. Dá um clique lá no sininho. Vamos seguir o Thiago aí. Boa, boa, boa. Thiago, agora vamos para os pesadão aqui. Aqui eu tenho o CR-V Touring 1.5 Turbo 2018, um carro fantástico. É o queridão da Honda. Pode mostrar, Thiago, porque esse daqui é fantástico. Vou falar uma particularidade que eu achei interessante. Eu vi muito. A gente estava em Las Vegas semana passada. Vou deixar também os vídeos aí. Lá é um sucesso de vendas esse carro. Cara, eu fiquei abismado com a quantidade de carros que a gente viu rodando e com as famílias. Aqui o americano tem a cultura dos carros maiores, né? Esse é um SUV querido. Thiago, só uma curiosidade para matar aqui. Esse carro, quando ele lançou em 2018, ele levou mais oito meses para chegar no Brasil, justamente por conta do volume de vendas nos Estados Unidos. Essa daqui é americana mesmo, tá? É o mesmo carro que é vendido lá e é vendido aqui. Então, ela demorou um pouco mais por causa do volume e a Honda não conseguia atender a demanda lá para mandar para cá também. Então, demorou um pouquinho mais. Esse carro é fantástico. Sucesso na gringa, sucesso no Brasil, sucesso agora na sua garagem. 1.5 turbo, 190 cavalos, a linha do Blue Earth Dreams, os motores menores, a linha de downsizing, traz full LED no bloco dianteiro, full LED no auxiliar, sensor dianteiro, rodas de 18 polegadas e está simplesmente um espetáculo. Lisa, sem um detalhe. Como todos os seminovos no padrão, Honda Forte Seasa. Todos eles com laudo cautelar 100% aprovado, sem nenhum apontamento e nenhuma restrição. Do mais antigo ao mais novo. Todos os seminovos aqui são muito, 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 muito bem cuidados. Comprados bem para você também comprar bem. Bom, falei das rodas, suspensão Multilink. Aqui na traseira, a assinatura do All-Wheel Drive. Então, é um carro que vem com tração continuamente. Então, é um 4x4 e ele fica fazendo a leitura do mapa e joga a tração entre os eixos dianteiro e traseiro. Difusor de escape duplo e todo ele em inox. Outra coisa muito legal é o nível, já que a gente está falando de um carro global, que está lá nos Estados Unidos, bem disponível às famílias. Olha isso. Os acabamentos de porta em madeira, os bancos em couro com uma boa área traseira, uma boa distância entre eixos. Aqui, você já tem duas tomadinhas USB e mais dois difusores de ar condicionado. Teto solar. E esse cluster, que louco demais. Eu vou lá para frente mostrar um pouco. Mas é legal falar que o conforto a bordo aqui é item de série neste, que é um SUV de proporções maiores. Key laser entre e go para o acesso. O mesmo padrão de acabamentos que emula madeira. Vidros elétricos, retrovisor elétrico. E aqui, no número um, dois e o sete, memória. Memória dos bancos, que são também elétricos aqui. É muito legal. É muito requinte. Eu falo que é um carro bem acabado, bem refinado. E tem uma coisa que eu amo. Não é que eu gosto. Eu amo aqui. É a posição da manopla do câmbio. Ela sai do console e vem para a parte frontal aqui do painel. O cluster do painel é todo TFT. Ele tem um head-up display que sobe uma telinha de acrílico na parte superior, projetando para você as informações que você quiser. Está vendo aqui? O HUD, head-up display, à sua disposição. Sensor dianteiro, controle de tração, abertura do porta-malas e o radarzinho que você pode desabilitar aqui do seu alarme. Você tem ainda aqui o lane watch. Apertou esse botão, ele projeta na sua tela de sete polegadas wide, o que estaria nos pontos cegos do lado direito. E aqui você não tem mais pontos cegos. O acabamento em... Olha isso. Black no console central. Lindo. E madeira também. Aqui o ar-condicionado num cluster que você gerencia por aqui. E dual zone também. Freio de mão eletrônico, brick hold e ainda traz o modo Econ. Aqui piloto automático, cruise control, volante revestido em couro, comandos de voz. E muito, mas muito, muito, muito conforto a bordo dessa joia. Você gostou? Está procurando um SUV Premium? Se prepara, porque o melhor vem agora. É preço de Black Friday com o seu presente de Natal. É isso aí, Thiago. Presentão de Natal do Wilson Cavenar, que era R$ 207,900. Agora é R$ 199,900. É para ir embora esse final de semana. O senhor Wilson não quer mais ver esse carro aqui no parque. Sabe onde eu queria ver esse carro? Lá na sua garagem. Prontinho para você viajar no final do ano, porque aqui o carro é revisado, com garantia, procedência e garantia de recompra. Pensou em seminovo? Está na Honda Ford C-Aza, Thiagão. Lembrem, R$ 199,900 é preço, é preço, é preço, é preço. É pressão, Thiago. Só chama e vamos, porque agora nós vamos no queridinho. E eu vi muito, eu vi muito. Até brinquei. Lá na gringa ele vem com a frente inteira full black. A grade aqui, que traz no HR-V canhão de projeção, que traz DLR, que traz cromado superior e cromado frontal, na gringa ele é todo preto. E é um preto num black piano fosco, bem diferente. Eu vou deixar lá no Instagram, para quem quiser ver as fotos e conhecer um pouco das configurações dos produtos Honda na terra do tio Sam, arroba guia1cupons. Vai estar na descrição do vídeo, é só clicar, vai lá direto, clica no link, vai direto para o nosso Instagram. É isso aí, clica e corre aqui para a Honda Ford C-Aza, porque essa daqui vai sair rapidinho, viu Thiago? Pode mostrar. Vamos falar um pouco da configuração? EX-L, top de linha. EX-L, topo na versão aspirada, sensor dianteiro, canhão de projeção, farol auxiliar, rodas de 17 polegadas. Esse é o preto, qual é esse preto? Esse é o preto cristal, Thiago, perolizado. É bonito, né? Olha, velho, preto cristal, nós estamos aqui no 360, visual para vocês, nas lentes do guia1, top demais. Já está com protetor aqui, dos para-chops que não veem, isso é muito legal. Friso lateral. Aplique cromado na tampa do porta-malas. E também, ó, lindona, hein, cara? Aqui você tem os Magic Seats, mais de 1.040 litros de capacidade de mala e eu já vou apresentar esse cluster para vocês, que está espetacular, simplesmente espetacular. Não à toa, sucesso de vendas. Não à toa, no ranking Honda, é o SUV que emplacou e caiu no gosto do brasileiro. Está aí, ó. E lembra que aqui também a gente está falando em uma plataforma global que está à disposição lá na terra do tio Sam e rodando e fazendo sucesso mundo afora. Bom, vidros elétricos, retrovisor elétrico, maçanetas cromadas, puxadores cromados, bancos em couro, aqui a gente vem com uma configuração de side mais front bag, aqui a gente vem com uma configuração de um cluster muito bonito. Ele traz 7 polegadas wide, já traz gerenciamento com o GPS integrado a essa tela e todas as plataformas de streaming à sua disposição. O ar-condicionado é digital e o cluster aqui, ó, tem ainda um brake hold e um freio de mão eletrônico. Lá embaixo, espelhamento via cabo e aqui ao volante, comando de voz e gerenciamento das funções. Está vendo? Tudo à sua mão, piloto automático, cruise control, tudo, tudo, tudo à mão. Aqui no console, você pode desabilitar o controle de tração, se você assim o queira, e o sensor de estacionamento dianteiro, para completar ainda uma soleirinha linda, espetacular, e o melhor é a configuração de preço. É isso aí, Thiago. Essa daqui ela está com 14 mil quilômetros, extremamente nova, 132,900, mais uma que tem que ir embora esse final de semana, porque o senhor Wilson falou que não tem vaga para ela aqui, só tem vaga aí na sua garagem. Então vamos embora. Então tem que mandar embora. 132,9 é preço, está aí, está na gravata. 14 mil quilômetros, Thiago, 14 mil quilômetros, está zerada. Agora vamos falar em mais um festival de SUV, essa aqui é o 1.5 Turbo, antigo 5X 2019. É isso aí, esse carro aqui é um absurdo, como anda bem, como é qualificado de acessórios, de equipamentos originais de fábrica. Thiagão, talvez aqui você saiba falar melhor que eu, eu andei com o carro, testei e gostei muito, tenho certeza que tem um monte de gente procurando, e o que eu sempre costumo escutar dos clientes que estão procurando esse carro aqui, tem teto solar? Tem teto solar. Essa daqui é a topo da gama, é a versão mais configurada. Thiago, carro fantástico, pode mostrar lá, porque essa daqui não tem igual e acho que não tem duas no mercado com teto solar assim, viu? Meu, que legal. Nessa qualidade não. Que legal. Outra coisa importante de falar a respeito desse SUV, é que aqui a gente traz um setup interessante com 1.5 na casa dos seus 150 cavalos de potência e uma usabilidade, sabe aquele carro macio, gostoso para rodar? Sim, extremamente confortável. É essa configuração. Vamos dar um bisoneiro aqui? Vamos lá, Thiagão. Aí ó, canhão de projeção dianteiro, gradizona cromada, calmeia, farol auxiliar, aqui vem o prata com o cromado, aqui calçado nos Michelin Primacy 3, são rodas de 17 polegadas, é um tarugão, bonito demais, hein, velho? Ó, curti. Outra coisa interessante é que essa aqui está simplesmente lisa, olha, se você olhar aqui não tem um detalhe, a lateral está impecável. Ela vem com uma traseira retroiluminada, vou pedir para o Jackson acender aqui o bloco óptico para vocês acompanharem como fica esse visual. também traz aquela suspensão macia ao rodar, freio a disco nas quatro rodas e ó, cara, de novo, que coisa linda, mas é bonito, hein? Ó, eu falei para vocês 17 polegadas, vou dar uma chegadinha aqui para confirmar, mas são 18, gente, rodas de 18 polegadas. Ó, vamos para o bloco óptico traseiro, olha isso, retroiluminado, bonito demais, esse visual ele é espetacular e aqui é um turbo que também é pequenininho e ele entra embaixo as rotações, então você tem uma boa performance, um bom desempenho já embaixo. bom espaço interior também, uma boa usabilidade, aqui você tem top tether para fixação das cadeirinhas dos dois lados e a possibilidade de usar ou 60-40 ou 70-30, enfim, você rebate o banco aí e usa como você quiser. eu já vou lá mostrar o cluster, isso tem uma coisa que os produtos da linha Tigo estão entregando, é muita, muita, muita conectividade, cara, olha lá, aqui ele já vem com acabamento cromado, emulando também fibra de carbono, airbags laterais, sides e frontais, a gente está falando em seis bags no total. aqui ó, teto solar panorâmico, mamãe, é bonito demais, hein? E olha o cluster, que coisa linda, 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 difusor de ar-condicionado duplo traseiro, cop holder, um no descansa-abraço, vidros elétricos e aqui gente, já que a gente está falando de um carro com uma qualidade, numa construção espetacular, o Cherry, o Tigo 5X, ele já traz bancos também com regulagem elétrica, são oito regulagens, não à toa esse cluster que lembra, sim, o dos SUVs Premium, lembra de HR-V, que é todo, todo, todo flutuante. Aqui à frente, olha que coisa fina, cara, esse acabamento, que também emula o carbono aqui, né, o metal, tá vendo? É um acabamento plástico, mas ele emula o metal. E o Soft Touch na parte superior. Uma super tela aqui, a gente está falando em praticamente 10 polegadas e com todas as plataformas à sua disposição. Eles têm um sistema chamado Cloud Drive, tudo que você quer pode estar na nuvem e você pode usar a sua plataforma preferida. Aqui, uma outra coisa legal é que o cluster é analógico e digital. Então, ó, ele traz, inclusive, o contagiros do outro lado, o velocímetro do lado esquerdo e aqui os apontamentos do que está rolando ali, ó. Você tem o modo Eco e o modo Sport, ele muda o mapeamento e como é feita a troca, né, a relação de troca e como o seu câmbio vai se comportar também. Bem legal. Aqui você ainda tem um sistema que serve tanto para subida ou descida, um Hill Assist, tá vendo? E aqui a leitura dos fluidos do seu carro. Ali combustível e ali temperatura, tudo em modo digital. Vamos engatar ré. Quando engato a ré, eu tenho sensor de distância lateral, tenho as barrinhas que vão se movimentando, dinâmicas e ainda a distância em cor, amarelo, verde e vermelho. Bem interessante. Tem a troca das marchas no modo Drive ou, se você quiser, também para baixo ou para cima. Aqui, ó, você consegue trocar na mão, né, como se fosse, põe para a direita, para o antigo Tiptronic aí, fechou? O Stop Start, você gera de 7% a 10% de economia. Freio de mão eletrônica aqui, aqueles modos que eu já apresentei. Cup holder duplo, o Stop Start, a chave é presencial, é no dedinho, bem profundo, bem legal. E aqui, direção elétrica. Então, lembra que as rodas são de grande proporção, 18 polegadas, mas a direção é bem macia. Filoto automático, cruise control, limitador de velocidade e todos os gerenciamentos para a sua tela, aqui ó, na mão. Você troca o molde aqui, do que você quer e já era. Top, é top demais. Eu vou ativar aqui, ó, retrovisores, regulagem aqui, rebatimento aqui, controle de tração aqui. E eu vou ativar o farol, que eu queria mostrar para vocês o canhão de projeção, pôr no modo parking. Ah, ainda tem duas conexões USB e mais duas tomadinhas, tá? Ó, se liga aqui no visual. Meu, é top, esse aqui é top. É a versão, tudo que dá. Ó, tudo ativado, DLR na parte inferior, canhão superior e mais o auxiliar. Vambora lá, Jackson, agora é com você. Vamos aí, Tiagão, essa daqui, ó, para fazer o final de semana e o final de ano de muita família feliz, 112 e 900, Tiagão. Aí, ó. Aqui é muita máquina, tem muito motor, qualidade, excelência, teto solar. Todo mundo pergunta, tem teto solar? Ah, já vou falando de cara, porque eu sei que todo mundo busca esse carro com um teto solar, que é lindão, Tiagão. 112 e 900 é preço, é para levar esse final de semana para casa, porque sabe o que falta nesse carro aqui, Tiagão? Só um dono, Tiagão. Então agora acabou de achar. E é só ligar no 38383000. Ou, se quiser, o WhatsApp também, tá? É isso aí. Está no título do vídeo e na descrição também. Mais um, essa aqui, eu vou para um overview que segue na mesma linha, o mesmo motor. Quando eu falo do mesmo motor, é a mesma capacidade cúbica, porém aqui é 1.4 litros, com 150 cavalos e 25 kgfm de torque. Também traz rodas de... E cabe a família, né, Tiagão? Aqui cabe a família toda, né? Também traz rodas de 18, mas aqui é uma All Space. É uma configuração da, você me fala a memória, Comfort Line com sete lugares. Exatamente. Vamos nela? Tiagão, vamos nela, Tiagão. Ativa aí o farol, vamos mostrar aqui, bonitão. Pode mostrar ela aí. Louco, hein? Aqui traz canhão de projeção dianteiro, DLR, traz mais auxiliar e ainda também, olha lá. Uou! Aqui é louco demais, moleque, ó. Festival de SUV, Honda Forte e Seasa. Não demora não, viu? Porque se demorar, vai ficar no cavalete, hein, ó. Tá aí, ó. Top, top, top. As rodonas num desenho, um design de estrela diferente. Disco nas quatro, suspensão independente nos quatro eixos. Lembra que essa aqui é aquela configuração All Space. Traz o 250TSI, referindo-se aos 25 kgfm de torque. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha lá. Ela tem uma configuração legal que permite ao usuário utilizar com dois, cinco, seis ou sete ocupantes. E se quiser também usar só com dois e fazer toda essa área útil, você também pode fazer. E não é que aqui quem vem atrás vai apertadinha, não, ó. Você tem ainda essa configuração aqui de espaço, pode aumentar a capacidade do porta-malas. E quem tá aqui tem, ó, cop holder duplo também. Top demais, né? Meu, muito legal. Eu acho que Volkswagen capricha sempre na entrega dos seus SUVs e aqui não seria diferente. Diferente, ó. Esse também a gente viu bastante lá na terra do Tio Sam. Ó, os germânicos são bem queridos em todo mundo. Não à toa, né? O produto é maravilhoso. Keyless Entry Go pro acesso, mesmo padrão. Se você olhar, todos eles vêm emulando aqui o metal, né? O material plástico que emula o metal. Essa aqui, ela tem os bancos com uma pegada diferente. É o banco com aqueles gomos mais esportivos, né? Ó, todo o TFT desse carro, ele é digital. Não é analógico, inteiro digital. Tá com 35 mil quilômetros rodados. Outra coisa legal, aqui a gente tem uma super tela toda conectada e além de estar conectada, seja com o Apple CarPlay ou com o Android Auto, ela tem o sistema de navegador incluso e tem aqui um app que permite a você ter o Mirror Link, espelhamento, Android Auto ou Apple CarPlay. Além disso, aqui você tem o setup do seu celular, a parte de mídia e as funções do carro. Então ele traz o que o carro tem, ele traz qual é o momento que você está na rodagem, o quanto você está rodando, o quanto você está fazendo, pressão dos pneus, enfim. O carro é muito, 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 muito completo. E o mais legal é que você tem o setup aqui de colocar também mais de um condutor. E aí o carro consegue, até três condutores, né? Fazer uma leitura de quem está dirigindo naquele exato momento. Isso é legal para as famílias que querem entender um pouco como que está o comportamento dinâmico do carro para toda a família. Ar-condicionado digital Dual Zone, câmbio automático com conversor de seis velocidades. Aqui o modo Sport que você pode fazer, as trocas na mão, o Stop Start. Aqui o sensor dianteiro, o Auto Hold, como o Brake Hold da Honda e o freio de mão eletrônico. Cara, top! É top demais! Você quer ouvir o melhor? Se prepara, porque é o preço. O Wilson não perdeu o tempo e deitou. Hoje ele falou, vou deitar a peruca aqui e vou baixar o preço de tudo. É isso aí, Thiago. Era R$ 184,900, agora é R$ 179,900. O preço a gente deixou até deitadinho aqui, porque ele já caiu. Está deitadinho aqui, Thiagão. Então não perde tempo e vem para cá. Não perde tempo. Lembrando que todos os carros aqui são revisados, periciados, com garantia, com revisão feita de verdade, procedência e garantia de recompra. Pensou em seminovo? Está aqui na Honda Ford Seasa, Thiagão. Para quem está em dúvida em relação ao momento, ao cenário, ao hoje, à vida, fique tranquilo, porque aqui o compromisso de recompra é verdadeiro. É isso aí. Você comprou, apertou, traz que o seu carro vai ser recomprado. É isso aí, Thiago. Fica tranquilo. Ah, preciso de grana para o final do ano, eu quero um fluxo de caixa, não quero usar o dinheiro do banco. Tem uma caranga na sua casa, não importa que ela vale R$ 50, R$ 60, R$ 80 ou até mais de R$ 100. Troca com troco a gente faz, Thiago. Pode vir. Porque aqui cabe qualquer carro, qualquer marca, qualquer ano e modelo. É isso aí, Thiago. Nacional, importado e até blindado. Pode vir. É isso aí. Vamos agora fechar o bloco de SUVs para depois apresentar esse compacto. É isso aí, para dar um fôlego, né? Porque aqui é só pesadão agora, né, Thiago? E esse aqui é legal porque é a primeira geração, first generation, de um ícone da Honda, que é a Honda HR-V 2016. É isso aí, Thiago. É HR-V 2016 EX, esse carro está novinho. Thiago, ele acabou de sair da nossa oficina de preparação, que a gente faz toda a preparação de seminovos. Depois você mostra os detalhes, Thiago. Olha o quanto de cuidado, como é preparado, né? E é um 2016. É legal falar isso. Que o carro aqui pode ser 11, 12, 13. Se tem qualidade, está aqui. Ou 2021, ele vai ter o mesmo cuidado. Exatamente. E se tem qualidade, ele vai estar aqui, igual a essa daqui. Pode mostrar. Essa está cheia de equipamento. Você já vai começar a mostrar que ela está cheia de equipamento, Thiago. Vamos lá, então. Todos os acessórios, agora, item de série para você. Está aí. Protetor bumper frontal. Aqui, farol auxiliar, que já é item de série. Rodas de 17 polegadas. Linda, mas está bonito, hein? Está lisa. Pensa que esse carro é 2016 e que ainda não está pronto, tá? Esse carro não está pronto. Ele só foi para lavagem e ainda não teve a tratativa que a Honda Forte Seasa dá em todos os seus seminovos. Olha lá. Flex One. Então, olha lá. 1.8, 140 cavalos, 18 quilos de torque, câmbio CVT. Esse carro é um espetáculo, gente. Já traz toda aquela configuração, né? Suspensão também independente. Já vai trazer para vocês aqui o freisadisco nas quatro rodas. Vai trazer lá dentro o Magic City. E olha como é a configuração. Eles estão preparando. Está vendo? Ainda fazendo a estética, a limpeza. Aí, como o carro estava sendo tratado pelo time, então ele vem com uma película, uma película protetora, uma capa de banco. Película protetora, um filme de volante. E película protetora também na manopla do câmbio. É legal falar isso, gente, porque nem todo mundo trata o seminovo assim. E aqui o seminovo, mesmo 2016, mesmo primeira geração, é tratado como o carro 2021. Está aí, olha. Vou mostrar para vocês aqui o cluster lindão. 56 mil quilômetros rodados. Lembra que é um carro 2016. Direção elétrica, comandos de gerenciamento de tela na mão. Telefonia aqui, mídia aqui, piloto automático e cruise control aqui. Fechou? Para cá, eu trago 5 polegadas. Aqui, eu tenho o brake hold. Tenho ainda o câmbio que vem em uma plataforma CVT que emula 7 velocidades. E ainda, lá embaixo, a conexão para você fazer o espelhamento do seu celular. Todos os vidros elétricos, retrovisor também elétrico. E agora vem o melhor, com o Jackson. É isso aí, Thiago. A HR-V 2016 é um carro extremamente procurado. Essa daqui tem 50 mil quilômetros. O carro é novinho, Thiago. E é R$ 91,900. É preço para matar. Isso aqui é para vender assim, rapidinho, no estalo de dedos. E como você mesmo mostrou, Thiago, você viu? Que cuidado especial que a Honda Ford tem, né? Cuidado com a proteção dos bancos, com a contaminação de volante, de manopla. Então, aqui a gente tem todo um cuidado especial para sempre atender da melhor forma com os produtos que você mesmo viu aqui, Thiago. E você está sempre aqui e confere. A qualidade do tratamento dos produtos é igual a gente trata os nossos clientes. Com muito carinho, né, Thiago? E tem que ser. Vamos que vamos. E vamos agora para fechar o primeiro bloco, porque junto, na sequência, nós vamos trazer os carros em trânsito, tá bom, familiar? Segura, porque tem mais carros que estão em trânsito. O que é em trânsito? É o que eles já compraram e está ou no caminho, ou na segonha, ou na preparação. Já tem carro na preparação hoje. Então, vamos lá. Vamos de respec? Vamos, vamos para a cereja do bolo. Assim como a cor da cereja, o R-Spec é um carro extremamente legal. Está buscando um compacto esportivo, um motorzão, tudo bem equipado, como a Hyundai sabe fazer muito bem, né? Esse daqui, Thiago, o R-Spec, é um carro fantástico. Pode mostrar, porque ele tem a minha cara, Thiago. Adoro esse carro aqui. É show de bola. Eu falo que esse visual não tem como eu não gostar, gente. Não tem como. Já começa pela nossa grade, que é show de bola, né? Grade zona que vem com a moldura em black piano, com a assinatura R-Spec aqui. Está vendo? Traz aqui também moldura em black piano com o canhão de projeção para o farol auxiliar. Traz máscara negra no farol principal e os retrovisores vêm no black piano. Aqui, as rodas são de 15 polegadas e já tem essa configuração de série. As pinças vermelhas e o black em toda a extensão da roda. Os puxadores são cromados. Esse já está assessorizado também com calha de chuva. Está vendo? Você não tem que se preocupar com nada. Anteninha Shark, item de série. Está bonito, hein? Pneusada está top. Padrão Honda Forte Seasa. Sensor de estacionamento traseiro. Assinatura R-Spec. Aqui, ele tem um design de para-choque também com difusor de escape em inox e cromadão. Bonito, hein? Olha lá. Vamos agora para a interna, dar um confere no que muda, no que vem e no quais são as diferenças desta joia. Olha, a começar pelo acesso aqui, você já vem com as pedaleiras cromadas, os difusores de ar condicionado no tom vermelho e a assinatura, os press pontos da costura do volante também em vermelho. Aqui, a moldura do câmbio também é vermelha e a costura do câmbio é vermelha. Assim como os press pontos e a costura dos bancos, que também são vermelhos. Não só a costura, ele tem aqui uma assinatura R-Spec. Isso é exclusivo desta versão. Então, é legal saber que a montadora teve o cuidado para construir, para ter esse visual diferente, né? Aqui, a gente vem com aquele motor clássico 1.6 litros com 126 cavalos. É bom. Eu acho que a entrega desse motor, ela é boa. O câmbio é um conversor de torque e a chave é uma chave canivete. Vamos dar uma ativada aqui no cluster. Está com 61.600 quilômetros e as molduras também vêm num tom diferente aí, ó. O Blue Media, conexão Bluetooth 7 polegadas com Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link, tudo. Tudo que você quiser vai estar espelhado aqui. Aqui você ainda tem USB e mais auxiliar. Top demais, tá vendo? Bem legal, espetacular. Eu gosto bastante, ó. Você tem vídeo USB, imagem, USB auxiliar, TV, tudo isso já OIM aqui embarcado neste produto. Outra coisa legal é que você tem aqui no volante os comandos de voz para o gerenciamento da tela, para receber suas ligações, para desligar suas ligações. Aqui você gerencia o que você quer na tela e aqui o volume. Gosto muito. Você curtiu? Então se prepara que o melhor vem agora. Solta aí, Jackson! É isso aí, Thiago. Esse daqui, como eu falei, é a cereja do bolo, né? Esse RSPAC, Thiago, é um carro absurdamente equipado, é um carro extremamente esportivo e você vai levar para a sua casa por R$ 74,900. Mas só isso? E ele lembrando que ele é um R$ 2.019, Thiago. R$ 74,900 é um baita preço para esse carro que oferece tudo. Roda, farol de neblina, personalização, é para quem tem identidade. Então esse carro aqui é fantástico, pode mandar bala. O Fit vermelho já está disponível? O Fit já foi vendido, Thiago. Nem chegou, já foi. Olha que lindo. Eu queria falar desse Fit, mas infelizmente aqui é assim. Tinha um Focus branco ali também, mas já foi. Aqui é assim. Então quando eu falo para você que está assistindo a gente, o grupo é muito forte. Os caras têm 30 anos de história, não perdem negócio, tem uma agressividade absurda, pagando um preço justo no seu seminovo e vendendo seminovos em uma configuração de preço muito forte. E não é sem seminovos não, Thiago. É no geral, em toda linha. É no zero quilômetro, é no blindado, é no seminovo. Aqui a gente tem muita força porque a gente trabalha com muita vontade de poder atender o nosso cliente. O nosso público para nós é muito importante. Então por isso que a gente sempre está proporcionando o melhor negócio, os melhores seminovos, sempre com qualidade, garantia, procedência e aqui o que não falta é vontade de vender para você que está aí procurando o seminovo ou um zero quilômetro. Se você está afim de comprar, achou o lugar certo. Achou o lugar certo, Thiago. Essa equação sempre vai dar positivo. Exatamente. Aqui sempre vai dar bonzão. E olha, Thiago, essa linha está completa aqui. Chegou um Acorde agora, já tem CR-V para quem está procurando zero quilômetro. O carro aqui não está faltando, Thiago. Aqui a gente está com o estoque saudável. Vou abrir aqui um pouquinho e quero fazer uma pergunta para você. Vamos lá, Thiago. Quero passar o Natal em Búzios. Quero ir para Búzios, curtir lá. Um grande abraço para o Guilherme, para o Gabriel, para os meninos da pousada Chespitu, lá em Jeribá. Quem tiver afim de ir, entra na internet aí, porque, cara, é assim, é pé na areia e sabe aquela sensação de você falar, caraca, estou no céu. É o que os caras te propõem lá. Então um grande abraço para vocês e muito obrigado por todos os anos que vocês me receberam aí. Me acolheram, me senti em casa, em família. Isso é muito bom, né? E eu estou a fim de ir para lá, um exemplo, mas, cara, eu estou preocupado por rasgar Rio Santos de fora a fora, passar pelo Rio para atravessar, Ponte Rio Niterói, enfim. Estou com essa questão, estou com essa questão na minha cabeça me incomodando, né? Tira esse incômodo da cabeça, Thiago. E em outras famílias. Mas como é que eu vou fazer? A solução está aqui, Thiago. O blindado, a pronta entrega. Mas eu vou comprar agora. E vai levar agora. Não, você vai levar agora, Thiago. Está ali, blindado, Thiago. Pode mostrar aqui. A Honda Forte e Azul, já pensando em tudo isso que você me falou, a gente já se antecipou. A gente blindou todos esses veículos aqui, Thiago. Pode mostrar. Todos esses veículos aqui estão blindados, Thiago. Olha lá, galera. Você quer escolher a cor? Todas essas HRVs estão blindadas. Então vamos embora. Vamos de azul. Vamos de cinza Baryon. Vamos de cinza Baryon. Ou você quer aqui, qual é esse preto? Preto cristal, Thiago. Preto cristal. Tudo blindado. Tudo blindado, a pronta entrega, Thiago. Num padrão nível 3A, vidro de 19 milímetros. Os metais presentes aqui. Aqui você tem três elementos, certo? O aço balístico. É isso aí. Aqui você tem a manta, o Kevlar. Aqui você tem também... Para aqui, Thiago. Aqui você tem qualidade, segurança, pronta entrega e o melhor preço do mercado. É isso aqui, Thiago. Está tudo aqui na Honda Forte Seasa. Caraca. Tem tudo, Thiago. Então você está querendo me dizer que eu vou escolher cor, modelo. Exatamente. Tem mais de um para eu escolher. E eu vou adicionar o preço do carro que eu escolhi, R$ 49.990. É isso aí, Thiago. Com tudo isso que você falou, pode escolher cor. Está pronta entrega. Não precisa esperar. Não fica sofrendo aí. Vem para cá, porque o melhor negócio em blindados está aqui na Honda Forte Seasa. E para você que está namorando Honda Civic, sim. Vocês estão vendo um branco, um cinza Baryon. E mais um no azul Cosmos ao fundo. E tem o preto ali, Thiago. E tem preto também. Ah, estou na dúvida. Não sei que cor eu quero. Corre para cá. Porque esses carros também têm uma relação de espaço e tempo para entrega curtinha. Exatamente. Curtinha. Tudo a pronta entrega, Thiago. Honda CR-V à sua disposição. E quem tem a mesma questão em relação à segurança e quer Honda CR-V blindado, está fácil. Eu resolvo o seu problema imediatamente, Thiago. Aqui a gente está empenhado em fazer o melhor negócio, te proporcionar a melhor condição e já ter o veículo sempre à pronta entrega, Thiago. Aqui a gente já pensa lá na frente. Bom, está pensando em blindado, está à pronta entrega. Está pensando em Civic, está à pronta entrega. E tem muito mais, viu, Thiago. Eu ainda tenho aqui a linha de Fit, eu ainda tenho o WR-V à pronta entrega. A Honda Forte Seasa é fantástica. Olha aí, galera. Olha o pretão lá, Thiago, que eu falei. Que lindo, que lindo, que lindo. Então você que está namorando, para de namorar e vem realizar. Vem para cá. Afinal de contas, o tempo passa, o Natal está chegando. E aquela pergunta que não quer calar. Jackson, dá tempo? Consigo comprar o meu carro blindado ou não? Zero quilômetro ou não? Thiago, dá tempo, mas não pode esperar mais. Tem que vir esse final de semana, porque daqui a pouco já começa a parar a Detran, já não dá mais tempo de documentar. Então aqui, o nosso processo é muito dinâmico, muito rápido. Então, se você está pensando em blindado ou está pensando em um veículo zero quilômetro, o momento é esse. Esse é o final de semana. Tem que correr para a Honda Forte Seasa, fecha o seu negócio, escolhe a sua placa, já escolhe o modelo da versão do carro que você quer e só esperar, porque no Natal você vai estar viajando tranquilinho com o seu carro novo. Para você que está em São Paulo. E tem uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa que ainda não me ative aos cuidados que a Honda Forte tem. Por exemplo, eu não me ative na qualidade do atendimento, não me ative as questões de entrega, só me ative ao preço. Pode vir para cá, porque eu garanto o melhor preço para você. E eu garanto o melhor preço. E a melhor negociação para você que está buscando um Honda... Compromisso, compromisso Honda Forte Seasa. Melhor avaliação no seu seminovo e o menor preço na linha zero. O que você está esperando? Corre para cá, Avenida Doutor Gastão Vidigal. 2, 3, 5, 1 em frente é o Seasa. É o 3, 8, 3, 8, 3 mil. Tem que ligar agora, liga correndo. Liga, 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 liga. Pode ligar. E não esquece, deixa o seu like maroto e sexta que vem ou quinta que vem tem mais programação. É isso aí. Honda Forte Seasa aqui na playlist do Guia 1. Valeu. Valeu, galera.